Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um roteador da Multilaser, chegou agora um pouco para mim aqui, eu já abri pessoal, já está tudo aberto aqui o roteador, chegou ali no Mercado Livre, comprei, aqui o manualzinho que veio aqui, o cabinho também para você ligar em uma porta, uma porta One aqui no roteador aqui para você estar ligando no seu modem que veio com ele, beleza? Eu só não vou utilizar esse aqui porque eu já tenho de um outro roteador meu, eu já tenho ali no meu modem, então eu não vou precisar utilizar esse aqui que veio, mas caso você não tenha nenhum roteador ele vai vir com esse cabinho aqui, que você vai ligar no seu modem para você estar ligando aqui no seu roteador, beleza pessoal? Aqui a caixa aqui do roteador, é um de 300 megabits, a versão é RE163V, ele é ideal para estar cobrindo uma área até de 100 metros quadrados, beleza pessoal? Ele é de 3 antenas, eu só estou comprando ele aqui pessoal, pois eu tenho um roteador antigo aqui, vou mostrar para vocês, eu tenho este antigo aqui ó, este aqui, eu estava usando este aqui, mas ele não suporta a internet que eu tenho aqui pessoal, não está dando conta, o sinal dele é muito ruim, então eu resolvi comprar um outro, este aqui é até emprestado, é até do meu irmão este aqui, ele tem um outro também, este aqui é 150 megabits, este aqui é 150 megabits, já faz uns 6 anos que tem este aqui, funciona perfeitamente este roteador, mas pela internet que eu estou aqui, não compensa mais este aqui mais, mas funciona, é só, estou trocando porque, onde que eu quero que tenha internet, lá nos fundos da minha casa, ele não pega, o sinal sai muito ruim e fica caindo, oscilando toda hora, ele quase não aparece nenhum sinal de torre, e cai, então, que é lá no fundo, que é na churrasqueira, que a gente precisa estar lá, né, curtindo lá uma música, o Galaxy precisa lá, e o sinal não pega, mas aqui dentro da casa pega bem, mas também o sinal, a qualidade dele pela internet que eu tenho é muito fraca, ele está dando 20 megabits só, nem isso não pega, a internet que eu tenho aqui é fibra ótica de 100 megabits, então não compensa, né pessoal? Este aqui, daí eu resolvi comprar este aqui, paguei acho que R$ 79,00 no mercado livre, mas o frete deu uns R$ 87,00 mais ou menos aí, este é de 300 megabits, vamos fazer aí o teste, vamos estar instalando ele aqui, mostrar para vocês como está configurando ele, pessoal, é como está colocando senha, porque quando você instala ele vem em padrão sem senha, aqui está informando aqui, pessoal, mas muitos não conseguem fazer, aqui ele está informando como é que tem que fazer, mas aqui é pelo computador, muitos aí não tem computador, né pessoal? Então vou ensinar a vocês a fazer pelo celular. Bom pessoal, dando continuidade aqui, o radioeuro já está perto do modem, este aqui é o modem, este é o modem que vem da fibra ótica, que vem lá do cabo, aqui é o modem, vou ter que ligar este cabo, o cabinho lá que eu mostrei para vocês, no roteador, já está passado aqui o cabo, que já, beleza aqui pessoal? Está ligado lá no modem, vou mostrar para vocês aqui, não tem segredo, aqui no modem ele tem uma marcação aonde você tem que ligar, geralmente é na LAN 1, está marcado lá, LAN 1, você liga o cabo ali no modem, tudo ligado, tudo ligado o modem que funcionando, agora vocês vão ligar aqui, ó, no seu Wi-Fi, beleza? Vou ligar aqui na LAN 1, geralmente é sempre no que está marcado mais escuro, que você vai até ligar, no LAN, na LAN, beleza? Pronto pessoal, já liguei aqui o roteador, já liguei a tomada também, a força aqui, a energia dele, está ligado, já está tudo certinho, já ligou aqui, vocês têm que aguardar um pouquinho para ele parecer o sinal, vou mostrar para vocês agora no celular aqui como funciona, como está configurando, porque geralmente ele vem aberto de fábrica, beleza pessoal? Aqui com o celular, aqui o roteador ligado, vamos aqui ligar o Wi-Fi aqui do celular, é só segurar aqui no Wi-Fi para você abrir as configurações aqui, para abrir lá o Wi-Fi, olha lá, pode ver pessoal, que ele já abriu automaticamente aqui, está conectado, está vendo? Por que ele conectou? Porque ele está sem senha, ele vem aberto de fábrica, sem senha, ele vai conectar, mas aí todo mundo pode conectar na sua rede, por isso tem que colocar uma senha, um nome aí, para deixar para ninguém, só você queira, quem você queira deixar conectado, beleza? Ele está funcionando já a internet, porque já está tudo ligado no modem, como ele vem de fábrica desbloqueado, ele já conectou, está vendo? Multilaser 12.4G, conectado, agora, se eu deixar assim pessoal, todo mundo que passar, vai conseguir acessar a rede, vamos colocar uma senha agora aqui, muito simples, vocês vão entrar no seu navegador aqui, que você tem aqui, vocês vão digitar aqui no navegador aqui pessoal, vocês vão digitar aqui no navegador aqui, como está informado aqui na caixa aqui, lá, 192.168.01, você tem que digitar esse número aqui, é só digitar aqui no navegador aqui, no navegador, na pesquisa lá, vocês digitam esse número, olha lá, o meu já apareceu aqui pessoal, eu vou só selecionar aqui, digita esse número aqui, 192.168.0.1, daí vocês vão selecionar, bom pessoal, depois que você digitou 192.168, se dá um confirmar, ele vai abrir essa página, essa tela aqui da Multilaser, aqui ele vai pedir uma senha para logar, você vai colocar uma senha padrão, geralmente é admin, não tem erro, é uma senha padrão, vocês vão digitar aqui, todos os rateadores é a mesma senha, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil aqui, está virando, deixa eu, pera aí, deixa eu arrumar certinho aqui, tirar a rotação aqui, olha lá, vocês vão colocar aqui, admin, admin, desse jeito aqui, conectar, agora ele vai abrir essa tela aqui, essa parte aqui, aqui está tudo certo, não precisa mexer, aqui está vendo o Multilaser, que você pode modificar aqui agora, que vai aparecer, que você queira que pareça aí no seu roteador, quando for conectar, vou colocar meu nome aqui, você pode colocar qualquer nome aqui, Eduardo, aqui você vai fazer uma senha aqui, qualquer senha que você quiser aqui, essa senha que você não pode esquecer, essa senha que vai usar para você estar informando para as pessoas, para estar conectando o seu Wi-Fi, vou colocar aqui, Brasil, precisa de número também, 1, 2, 3, Brasil 1, 2, 3, ok, pronto, já está configurado aqui, agora ele vai reiniciar aqui o roteador aqui, eu tenho que aguardar um pouquinho aqui, para ele estar salvando a senha, vamos entrar aqui no Wi-Fi de novo agora, agora você não vai conseguir mais conectar naquele Wi-Fi que estava aberto, pode ver que caiu o Wi-Fi, vai aguardar aqui, vai aparecer agora o nome que você colocou, olha lá, apareceu aqui, Eduardo, agora você vai colocar a senha, Brasil, 1, 2, 3, e conectar, olha lá, conectou o Wi-Fi, pronto, já está com a senha, o nome já você colocou aqui no seu Wi-Fi, já está configurado o seu roteador pessoal, com senha, com o nome certinho, agora é só usar aí, o seu roteador aí da Multilaser, não tem segredo pessoal, qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários, que responderei a todos, valeu, abraço, até o próximo vídeo.